A paz meus queridos irmãos, estamos saindo aqui agora para Marechal Hermes para mais um evangelismo Que o Senhor venha te abençoar em nome de Jesus, ore por nós Marechal pra Jesus Glória a Deus, aleluia E de pregar o evangelho a toda criatura Marechal recebendo a palavra do Senhor, daqui a pouco vamos pregar aqui Este bairro Rio de Janeiro, levando a Deus em oração também a sua casa, a sua família Nós declaramos que a bênção de Deus venha cair sobre a sua vida nesta manhã Que nesta manhã que Deus se preparou para nós Nesta manhã que o Senhor preparou para mim, para você Você que está aí ao alcance deste alto-falante Você aí, Deus abençoe Aqui, esse pessoal aqui da Kombi, Deus abençoe a vida de vocês Os trabalhadores, os camelôs, a farmácia, todo o povo de Marechal Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Senhor nosso Deus, nosso Pai Pai querido, Pai amado Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Senhor, diante da tua presença nesta manhã Nós queremos glorificar o teu santo nome Nós queremos entregar a todos o quanto Estão passando por essa localidade Estão passando, ó Pai, por essa avenida Senhor, abençoamos o bairro de Marechal Hermes No poder que há no nome de Jesus O seu filho Senhor, cremo que o Senhor tem o poder De libertar, de salvar, de curar Senhor, fala aos corações daqueles que estão aqui nesta localidade Abra os corações, meu Pai Abra os corações e que a tua poderosa palavra Venha fazer morada, meu Pai, nos corações Senhor, repreendendo as enfermidades Meu Pai, doenças Meu Pai, doenças físicas e espirituais Doenças da alma, síndrome do pânico Depressão, tristeza profunda Senhor, a tua palavra diz Mateus 6, 6 Entra para dentro do teu quarto Fecha a tua porta E ora a Deus em secreto E o Deus que vê tudo em secreto Ele lhe responderá Em nome de Jesus Amém, Senhor Eu creio que nesta manhã Você receberá a palavra de Deus no teu coração Falando algo Há muitas pessoas, eu sei que ficam incomodadas Outras até gostam Mas arde no nosso coração O desejo de transmitir o amor de Deus Arde no nosso coração O desejo de falar do amor de Cristo Porque nós recebemos na nossa vida Jesus Cristo como Salvador E é com grande satisfação Que nós estamos aqui para dizer Que Jesus Cristo, Ele é o Senhor Não há outro Não há outro Deus que possa Estar abençoando a tua vida Estar direcionando a sua vida E nós estamos aqui Apregoando o príncipe da paz Estamos vivendo os dias turbulentos Onde pessoas estão Perdendo o amor próprio Onde as pessoas estão perdendo o amor de novo E a palavra de Deus já dizia isso Que nos últimos dias aumentaram a iniquidade O amor de muitos se esprearia As pessoas não tem mais compaixão As pessoas não tem mais amor As pessoas estão apenas preocupadas com si próprios Estão preocupadas em apenas Obter algo Até mesmo que não é seu Mas eu quero te dizer As pessoas não pensam O que pode acontecer após a morte E nós estamos aqui para dizer Que o sacrifício que Cristo fez ali Na cruz do trovário Não foi em vão Nós tivemos esse feriado Na semana santa Sem capela santa No domingo de paz Onde foi a ressurreição de Cristo Jesus morreu e ressuscitou Houve um propósito E é esse propósito Que nós queremos passar para você Aqui nesta manhã Que Cristo Ele quer trazer paz para a sua vida E a paz para a sua alma Em uma das parábolas de Jesus Ele falou sobre Sem ovelhas E No seu aprisco Uma delas Ele cuidando das ovelhas Uma das ovelhas Elas escapou Ela foi embora O Senhor deixou As 99 Guardadas Dentro do aprisco Sendo cuidado E foi em busca Daquela Que tinha se desgarrado Talvez você sinta Aquela ovelha Que tenha se desgarrado Que tenha se Decepcionado Com alguma coisa Que aconteceu Dentro da igreja Com a palavra De um pastor Com a palavra De um pastor Glória Louvado seja Deus Obrigado Do evangelho Ele é o médico Dos médicos Ele é o Senhor Do evangelho Ai o Senhor Amor E Amor Amor Do evangelho Amor Desenho Será Amor E Amor O Amor Tchau.